Música Eu sou o pioneiro na música instrumental moderna brasileira. Estou contente. Raul de Souza é um trombonista mundialmente conhecido. Ele é um brasileiro que fez e ainda faz história dentro e fora do Brasil. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Passou dois meses, aí eu escrevi de novo. Nessa vez aí que o Ari mudou de novo. Eu falei, João José? Não, aquela vez que você veio aqui, eu achei esquisito, mas como você tocou bem, tudo bem. Agora, você não tem cara nem de João, nem de João, nem de José, e você não combina com trombonista. Então, de hoje em diante, você vai ser passado Raulito. Gostou do nome? Não é bom nome, Raulito. Todo mundo, é, a plateia, né? E aí passou a ser Raulito, por algum tempo. Depois eu troquei, mudei para Raulzinho, que tem meu disco à vontade mesmo, que leva esse nome, Raulzinho. Sérgio Mendes Bossa Rio, e por aí vai, né, com esse Raulzinho. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, na primeira gravação, eu queria colocar meu nome, Ralph Philip Jones. Pô, americana. Não, não, tem muita americana aqui, não, não. Por teu nome. Eu comecei a pensar, Raulito não vai dar certo, Raulzinho muito menos. Raul de Souza, que está mais perto, né? Raul de Souza, Raul de Souza. Também não deu certo, porque ninguém ia falar Raul de Souza. Fala Raul de Souza. Não importa, mas ficou assim. Todas as minhas gravações lá, no mundo inteiro, é Raul de Souza. Essa é a história da troca de nome. A minha ideia era colocar músico americano tocando a minha concepção. Eu não ia tocar samba de maneira nenhuma. Foi... Essa foi o cartão de visita. Foi a primeira gravação que eu fiz lá com o Jack de Jonete, Richard Davis, contrabaixo. Ted Lowe, pianista chinês. E Barry Fennetti, guitarrista. E uma... Uma orquestra pequena, organizada pelo J.G. Johnson, o tambonista, o pai, né? Do jazz e tudo. E assim foi a minha primeira gravação. Uma coisa que não era nem samba, nem jazz, nem funk, nem nada. A mistura de ritmo do Jack de Jonete. Ficou uma fusão legal. Tchau. 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 Bocato é sempre nosso convidado especial. Tocando ou falando sobre os amigos, a opinião dele é muito importante. Raul de Souza sempre foi um mito para André Boccato. O Raul, ele já, acho que nasce pronto mesmo para a música, porque ele tem, o som dele é independente de ser brasileiro ou americano, ele é um progresso mesmo na música. Se existe a palavra, vamos supor, uma globalização das coisas, ele já estava globalizado quando nasceu, quando deu as primeiras assopradas no trombone, que o som dele veio macio, redondo. Talvez não seja isso para ele, mas o som que ele tem é isso aí, é a maciez, é uma coisa pronta. E o som, digo, não só o som, a frase musical que ele faz é... não é só jazz, não é só samba, é tudo, ele une tudo. Então ele é um músico universal mesmo. E ele sabia do ídolo apenas pelos amigos. Raul de Souza estava nos Estados Unidos, mas quando apareceu por aqui, Boccato não deixou escapar a chance de encontrar o músico que é para ele um dos maiores trombonistas do Brasil. Eu encontrei o Raul. Eu já comecei a ouvir falar do Raul, logo cedo, o Raul. Então, eu encontrei o Raul em 80, num show. Só em 80 eu fui encontrar com o Raul. Eu já tinha visto vídeos, né? Tudo era muito lento antes, mas era muito sentido e muito vivido. Então, esse momento de encontrar o Raul de Souza foi um grande marco para mim. Ele fez um show com placa luminosa no Teatro Consolação e eu fiquei muito feliz de estar vendo ele. E já vi que ele era uma figura que chegou um cara para nós e falou assim... Então, eu, o Raul e esse cara, que eu não conheço, eu falei assim, Raul, quem é, como é o J.J. J.J. Johnson? Aí o Raul já pagou um mau esporro para ele, assim, curtindo, assim, com isso. Aí eu falei, putz, que barato. O humor que o Raul teve, assim. Não esclachou a pessoa, mas falou sério e de um jeito humorado, assim, bem das pessoas vividas e, né? E foi muito bacana, então, conheci esse lado também, que ele tem um humor, uma brincadeira, uma delicadeza, muito bacana. Característica dos grandes caras, né? Músicos brasileiros, por tudo que passaram e sofrem, mas sem perder aquela elegância, né? E essa música que ele vai fazer na introdução é uma composição do meu grande amigo, maestro, compositor, trombonista, J.J. Johnson. Chama-se Lamento. Chama-se Lamento. Chama-se Lamento. Chama-se Lamento. Chama-se Lamento. Amém. 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 O primeiro trombone que eu usei, um trombone que é francês, fabricação francesa, pequenininho, um trombone em dó, trombone assim, igual esse meu que tem aí, que é o Souza Boni, né? Aí, nos Estados Unidos, perto da minha casa, em Hollywood, tinha um fabricante de trompete e trombone. Fabricava trombone em si bemol, que todos os trombones de pisto é amado em si bemol. Inclusive, esse trombone está de trás também, em si bemol, a armadura dele, a armadura. E se falar em armadura de instrumento, é a maior confusão, porque o trompete também é em si bemol. Mas só que lê a música na clave de sol, e esse aqui dá uma clave de fá. Então, é meio confusão. O Souza Boni, eu coloquei mais um pisto, mais um pistão para dar a grave, um oitavo abaixo. Esse oitavo abaixo vai dar todas as escaras cromáticas de fá sustenido até dó. Um por um, né? Fá, mi, mi, bababá, ré, bemol, dó. E depois tem as outras pedais que todo instrumento tem, normal. Então, eu botei esse recurso, a quarta válvula, para ser oitava, o trombone de oitava. Dá oitava como o meu trombone dá, né? Só que esse trombone aí já é um trombone meio baixo. Eu apelidei de Ralph, base trombone. Metade baixo. E não chega a ser trombone 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 baixo. François de Lima é o primeiro trombone da banda mantiqueira Os subúrbios de São Paulo e as noites da cidade deram a ele régua e compasso E assim como André Boccato, François se revelou um dos maiores trombonistas do Brasil Nessa época, final da década de 60, começo da década de 70 Eu estava iniciando a minha carreira como trombonista E tocando em conjuntos de baile E nós ouvíamos muito o funk americano, o soul music Bandas como Bloodstained and Tears, Chicago, Tower of Power E eram bandas que traziam uma influência grande desse ritmo Uma coisa mais funk, mais soul music E a gente tentava, ou em ouvindo essa música Eu tentava imitar o estilo do americano Esse estilo de música que fazia muito sucesso aqui na época François conhece bem o amigo Raul de Souza A mesma vivência fez dos dois nomes respeitados da música instrumental brasileira Nascido no subúrbio carioca, com toda aquela história, aquela vivência carioca Aquela malandragem, entre aspas, carioca E ele trouxe toda essa vivência, toda essa bagagem Para a música dele, para o instrumento, para o trombone de válvula principalmente Que é um instrumento que, assim, me encanta ouvir o Raul tocar E ele tem uma bagagem enorme, musical Um músico nato Um músico que não precisou exatamente da escola Para se tornar o grande músico O Raul faz uma música espontânea Tem uma musicalidade espontânea É um talento fantástico Um músico que toca com alegria Um músico que toca Coloca toda a experiência de vida dele tocando E eu acho isso uma coisa fantástica E difícil de se ouvir em outros músicos Principalmente instrumentistas Tenho a maior admiração Pelos jovens músicos brasileiros Que hoje Tocam verdadeiramente bem Na minha época eu era sozinho Tudo velhinho, joelhinho puxava o tapete Hoje não Hoje eu significo que é uma pessoa de uma certa idade Então eu puxo o que é jovem Bom músico eu puxo Vem cá, toca aqui Eu não vou puxar o tapete Vou puxar ele para mim Toca aqui, quero ver como é que você toca Porque assim eu posso aprender alguma coisa nova Ha 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 Eu não vou puxar ele para mim Eu não vou puxar ele para mim Eu vou fazer como é que você toca Tchau. 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 Tchau.